Mata a mata da Copa cada vez mais definido, só falta definir uma partida de quarta de final que deve ser aqui entre Marrocos e Espanha, entre Portugal e Suíça, né, vai definir quem passa ali. Mas a gente tem esse lado da chave aqui, que o Yuri até falou que tava docinha, tava melzinho na chupeta para o Brasil porque realmente, cara, é incrível, toda seleção tá pegando pedreira nas quartas de final. Ou tu queria ser uma Holanda, pegar uma Argentina logo agora, tu queria ser uma Inglaterra, pegar uma França, não dá, né. A gente pegar na Croácia, provavelmente, vai ser o jogo mais, ou menos difícil, vai, pra não falar mais fácil, menos difícil da Copa do Mundo nas quartas de final, para uma seleção grande, que vai ser o jogo do Brasil contra a Croácia. Então, eu queria te pedir para tu fazer uma previsão de como é que pode ser essa partida, porque, assim, cara, eu não consigo ver a Croácia como uma seleção que vai retrancar, né. Eu acho que eles não tentaram isso em nenhum momento na Copa do Mundo, não é muito o estilo deles, porque eles têm um meio campo muito forte, né. Talvez o meio campo deles seja um dos melhores da Copa do Mundo, com o Brozovic, Kovacic e o Modric. Então, eu acredito que eles vão tentar propor o jogo também, obviamente, sem meter o louco, né. Afinal, eu tô jogando contra o Brasil, os caras vão estar bem ligados nos contra-ataques, vão estar bem ligados tentar encaixotar o Vini Júnior e coisas do tipo. Mas eu acho que eles vão tentar propor o jogo, eu não consigo ver os caras retrancando, né, na minha modesta opinião. Só que, assim, o Brasil chega com um favoritismo bastante grande, né. Agora, a Croácia é uma seleção resiliente, uma seleção que, às vezes, toma gol e não desiste, ela não se desorganiza, ela não se desespera, ela tem muita experiência. Então, às vezes, sai um gol de um time adversário, como foi hoje contra o Japão, e dificilmente eles ficam abalados, como foi a Coreia, quando tomou o primeiro do Brasil, né. Então, é uma seleção que tem bastante experiência, bastante calma, e acredito que o Brasil pode ter, pode ter, de repente, classificar com tranquilidade, mas, na minha opinião, vai ser um jogo, talvez, um dos mais complicados da Copa, né. Porque a seleção croata é uma seleção organizada, não faz uma Copa do Mundo brilhante, mas faz uma Copa do Mundo competitiva, não perdeu nenhum jogo ainda, tomou pouco gol, né. Então, acredito que o Brasil tem que ficar bem ligado aí, e vai ter alguns duelos interessantes nessa partida, acho que principalmente no meio campo, né, porque o meio campo da Croácia é muito forte, e o do Brasil também é muito forte, né. O Brasil tem o Casemiro, tem o Neymar no meio, e a Croácia tem o Brozovic, o Kovacic e o Modric. E a zaga da Croácia também tem um cara que tá fazendo uma Copa espetacular. O Lovren, aliás, acho que até foi melhor que o Vardjol no jogo de hoje, da Croácia, mas o Vardjol talvez seja a grande revelação defensiva nessa Copa do Mundo, né, com 20 anos fazendo uma Copa do Mundo que parece que o cara tá jogando como se fosse o Van Dijk no auge, quase, pô. Tá fazendo assim, mal comparando, né. Então, tu acha que o Brasil tem quantos por cento de favoritismo, e vai ser uma partida tranquila, vai ser difícil, e como é que vai ser o approach, né, vai ser a abordagem da Croácia pra esse jogo, tu acha? O Brasil tem 75% de aproveitamento. Alto, hein. 15% de aproveitamento é pra prorrogação, 5% é pros pênaltis e 5% sobrou pra Croácia. Agora, cara, falando sobre o jogo, eu acho que a Croácia vai adotar uma postura muito parecida a postura que eles adotaram contra a Bélgica. Eles vão, eles não vão pressionar, não vão correr, não vão, quer dizer, correr eles vão, mas é o que eu quero dizer que eles não vão... Fica parado, vão entrar os 11 jogadores de pebolinho lá, pô. Eles não vão ter pressa pra fazer gol, essas coisas, eles vão dar uma segurada, esperar ver qual vai ser a postura do Brasil e tal, só que eu também acho que eles não vão retrancar. Eu acho que eles, quando eles virem a brecha ali, eles vão atacar. E eles também vão tentar controlar o Brasil na base da posse, porque eu acho que todas as seleções da Copa já viram que o Brasil teve problemas contra a Suíça quando a Suíça tentou fazer isso, né? Eles tentavam ficar com a bola pra impedir que o Brasil atacasse, né? Basicamente. É o famoso, a famosa posse de bola defensiva, né? Que é você manter a bola pra impedir que o seu adversário te ataque, porque sem a bola não tem como ele atacar. Então, eu acho que a Croácia vai tentar imprimir essa estratégia contra o Brasil, fazendo muito, muito bom uso dessa galera que eles têm ali no meio-campo, que são mestres em manter a posse, né? O Brozovich, o Kovacic e o Modric. Mas, eu tô pensando justamente nesse desempenho defensivo da Croácia, tá? Eu não acho que eles foram tão seguros contra o Japão. Eu acho que se o Japão tivesse mais qualidade, cara, olha, vou te contar. E muito menos contra a Belcha, porque a gente falou aqui que o Lukaku perdeu 4 gols, que se fosse um cara que estivesse numa fase melhor ali, cara, a Croácia poderia nem estar nesse mata-mata, né? O Brasil poderia enfrentar a Bélgica de novo. Então, eu acho que contra o Brasil, cara, a seleção da Croácia vai ter que melhorar em diversos aspectos. Tanto ofensivos, porque é uma seleção que... Eles fizeram 4 gols no Canadá, fizeram 1 gol agora contra o Japão, mas em outros 2 jogos eles não conseguiram balançar as redes. E eles vão enfrentar a seleção que tem a melhor defesa do mundo, na minha opinião. Então, cara, eu acho que o favoritismo do Brasil é muito alto. O Brasil é melhor do que a Croácia em todos os aspectos. E eu vou ficar... Eu acho que vai ser papo de 2x0, 3x0 pro Brasil. Eu acho que a Croácia, sinceramente, com esse ataque que eles têm, eles não vão conseguir nem vazar a defesa do Tite. É, eu acho que talvez eles possam tentar alguma mudança de esquema, né? Eu não duvidaria que, pô, o centroavante deles não tá rendendo. Eles tiram o centroavante, botam mais meio campista, ou tentam fazer uma linha de 3 zagueiros, algo do tipo. E, curiosamente, também os jogadores menos talentosos dessa seleção talvez estejam nas laterais, que é justamente onde a gente tem o Vini Jr. e o Rafinha, né? Então, as jogadas bem abertas no campo, no 1x1, por exemplo, do Vini Jr. pra cima do Juranovic lá, por exemplo, poderia ser uma boa válvula de escape pra gente, né? Agora, uma coisa que talvez seja mais difícil, por exemplo, seja a bola aérea. No caso, a Croácia é muito boa pelo ar, não seria uma jogada do Brasil. Mas também, tipicamente, o Brasil do Tite não tenta bolas aéreas muito, né? No escanteio, sim, mas não com bola rolando, assim, nas jogadas pelo lado do campo. Então, cara, mas 75% é meio alto, hein, cara? Não tá subindo um salto alto, não, cara, antes da partida? Não, cara, aquilo que eu falei aqui, eu falei isso aqui ontem sobre o jogo Brasil-Corea do Sul. O que eu tô falando aqui é informação, cara. Quando for opinião, eu vou dizer, ó, galera, é uma opinião, não sei o que vai acontecer. Mas isso aqui, cara, isso aqui é informação, cara. Isso aqui, isso aqui que eu tô, o que eu tô passando pra vocês é um dado, uma informação privilegiada, entendeu? De quem já sabe o que vai acontecer, de quem já viu o que vai acontecer. É aquilo que eu disse. O Brasil vai estar na semifinal da Copa, se é que já não tá, né? Se é que já não tá, que de repente os croatas, eles já mandaram aquele WhatsApp pro careca lá da FIFA. Falou, careca, não vai dar. Não vão comparecer ao jogo. Tá todo mundo aqui com dor de barriga. A gente comeu alguma comida aqui do Catar que pegou estranho, pegou mal. Tá todo mundo passando mal aqui. A gente não vai pro jogo, não. Pode dizer pro Brasil que eles podem avançar, podem ir pra semifinal. E é nós, estamos juntos. Paralite, Adesite, Alevite. Bom, eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado, né? Acho que talvez possa ser uma vitória por margem mínima aí. Talvez um 2x1, um 1x0, alguma coisa assim. Veremos, né? Mas de qualquer forma, também acho que o Brasil é bastante favorito pra esse jogo. E aí, se passar, meus amigos, a gente poderia ter um jogo que o mundo vai parar, né? Se passa a Argentina e passa o Brasil e tem o Neymar contra a Messi, Brasil e a Argentina na semifinal, meus amigos... Aí o pau porra. E a Argentina vai passar, tá? É informação também. Informação. Tá. Não, se passa, cara, vai ser um dos possíveis melhores jogos de Copa do Mundo, pelo menos pro Brasil, né? Nos últimos tempos aí. É história. Essa vai ser uma das maiores semifinais da história das Copas. Assim, fácil, tranquilo. É, seria... Seria maneiro. Seria maneiro. Seria maneiro. Seria maneiro. Seria maneiro.